Olá, quinto ano! Good afternoon! How are you? Como vocês estão? A Tia Cris está bem aqui em casa? Espero que todos estejam bem aí na casa de vocês, tá bom? E continuamos na torcida para isso passar e estarmos juntos na nossa escola. Enquanto isso, nós vamos dar continuidade às nossas aulas, né? Hoje nós vamos iniciar no capítulo 3, número 3, algo novo, ó, being active, sendo ativo. Tia, o que quer dizer isso? Vocês já perceberam que nós já até começamos na sala, na sala de aula, como que está tendo pessoas que estão praticando mais atividades físicas? Para quê? Qual o motivo? Para ter uma qualidade de vida melhor, né? Manter a saúde ok. Então, lembra que nós conversamos na sala sobre pessoas que usam bike para praticar, ou a corrida, né? Ou jogar bola e assim por diante. Qualquer atividade física, ela é bem-vinda, porque ajuda o nosso corpo, né? A manter uma boa saúde. Então, aí na página da apostila de vocês, vocês vão observar que tem aqui, ó, quatro imagens, isso de pessoas praticando atividades físicas. Aqui, ó, quatro imagens, isso de pessoas praticando atividades físicas. Olhem aqui, a primeira, basquetebol, né? Outra, dancing. Tia, mas por que dancing e não dance? Por que dance com ind no final, ing? Porque essa pessoa está praticando no momento, ó, está dançando, está realizando neste momento. Nós estamos vendo que parece que está se movimentando, né? Essa outra aqui, ó, beisebol. E essa última, cycling. Ó, então, são atividades que ajudam o quê? Na saúde. Aí, vocês vão abrir a apostila, virando lá na page number four. Lá na page number four, tem aqui quatro esportes. E a Tia vai fazer um desafio a vocês. Vocês vão tentar observar aí estes esportes. E a pergunta é, você conhece os esportes abaixo? Um esporte aqui, se você observar, parece que é o quê? Vôleibol. Este aqui de baixo, beisebol. Este aqui, field hockey. E este, que a Tia já falou, que tem muitas pessoas que praticam até aqui na nossa cidade, né? Cycling. Então, que esporte ou atividade física você pode pesquisar como que é esse esporte que você pratica aí na sua casa? E escrever em inglês aqui. Para isso, vocês têm o dicionário, tá? Vocês podem usar o dicionário e escrever em inglês aqui no cantinho. Porque no retorno, a Tia vai olhar. Certo? E aqui embaixo, vocês aí em casa, vão escutar este diálogo para vocês entenderem esta situação, esta história. Então, para vocês escutarem este diálogo, é necessário pegar a câmera do celular e clicar aqui, ó, nesta página, neste QR Code, que vai aparecer e clica na opção 1, que vai aparecer o diálogo que nós precisamos ouvir. Este diálogo, a Tia já falou até na aula passada, para a gente entender o diálogo, nós temos que observar bem as imagens, para nós entendermos o contexto da história, tá bom? Ouvindo o diálogo, a atividade que vocês vão realizar em casa é marcando true or false, de acordo com o texto que vocês fizeram a leitura e ouviram aí na casa de vocês. True or false? Depois, esta atividade, nós vamos fazer juntos agora. A Tia vai falar a expressão e vocês vão marcar um check na expressão que eu disser. Certo na opção, expressão que eu disser, certo na opção que eu disser, de acordo com as opções aqui, ok? Preparados aí? Let it go? Então, vamos lá! Letter A. Mark is brating karate. Letter B. Teodora, explain volleyball. Letter C. Sam, explain rice hockey. Ok? Quinto ano, viram como é fácil? Então, aqui, vocês vão observar outras atividades físicas que nós acabamos de ver nessa atividade number two da página number five. Ok? Então, na próxima semana, nós realizaremos as correções e vamos dar continuidade a outras atividades físicas. Ok? Bye, bye, quinto ano! See you tomorrow! Bye, 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 tomorrow! Tchau.